Alegria, mas só para calcular de novo aqui, o ano que vem foi 75 de autonomia, vou fazer 15 de administração, dá 20% O índice do período autonômico está maior ainda do que da fundação, brincadeira à parte O São Caiteiro tem uma história bonita e rica de construção, mal de obviamente que eu tenho um orgulho muito grande De estar participando dela e efetivamente conseguindo conduzir esse ciclo que eu tenho falado que é virtuoso Dentre todas as dificuldades que a gente sabe que existem, mas tem sido um ciclo muito produtivo para a cidade Eu acho que ficar um legado aí construído vai dar muita estabilidade para o futuro da cidade Em termos de qualidade de vida, logicamente que a questão econômica é sempre sazonal e sobre inúmeras variáveis Que não dá para a gente prever o futuro, que é até as questões que já discutimos anteriormente, mas não é hora que a gente fala nisso Mas fico muito orgulhoso, sem que ele comparar a qualquer outro sobre o Juscelino, que seria uma heresia da minha parte Mas fica aí um período que eu não tinha feito de cálculo aí, viu, Jardim? E o que esperar desse um ano e meio do seu governo? Trabalho, né? Até porque senão, você viu lá que na igreja já me cobraram esse cronograma de obra, até na Missa Então, esse ano e meio tem que ser muito profícuo do ponto de vista de execução Não tem mais, quer dizer, tem ainda mais duas, três questões novas aí que a gente vai colocar aí no segundo semestre Mas, de fato, tem que ser 17 meses de execução para entregar tudo o que nós vamos comprometer Sua família tem dado muitos presentes, né, com trabalho para a cidade de São Caetano Qual o maior presente que São Caetano lhe dá diariamente para a gente citar nesse dia de aniversário? Olha, o que eu falei? Eu tenho um 14º ano É uma sensação absolutamente que me renova a cada dia E ao acordar e saber que eu tenho a possibilidade de fazer algo mais para a cidade Me dá um estímulo muito grande Às vezes até cansado fisicamente, mas o estímulo emocional é maior Então, eu acho que, se eu puder falar o presente que a cidade deu para a minha família Foi primeiro ter abençoado a todos nós de termos nascido aqui Com saúde, com a graça de Deus E me dá oportunidade de ter sido prefeito E ter um filho que é o deputado mais votado na história da cidade Felipe, por favor, de quanta fala do senhor sobre o banco do povo Com o retorno da Secretaria do Governo do Estado Como é que o senhor pode melhor avançar na relação? Desculpa Então, eu acho que o senhor pode melhor avançar na relação? Eu acho que o senhor pode melhor avançar na relação?